Era só mais um jogo do Campeonato Alagoano 2022. O Muricy venceu o CSE por 1x0, mas o gol da partida não é a imagem que rodou o Brasil. É essa aí. O Jorjão, preparador de goleiros do CSE, impediu um contra-ataque nos acréscimos da partida. Ele acabou expulso, claro. O time perdeu, então meio que não adiantou muito. Mas esse tipo de cena não é inédita, né? Aconteceu na Holanda há uma década com um preparador físico. Por exemplo. Na verdade, nós já fizemos dois conteúdos sobre invasões aleatórias. A maioria delas impedindo gols. Confere no fim desse vídeo aqui. Já teve Arara pousando em jogadora no meio de um treino da seleção. Fique tranquilo, Jorjão. Você não foi o primeiro. E nem vai ser o último.